No que diz respeito a lida me considero doutor Fiz dado uma amiga vida e tomo o meu professor Já me anunciei muitos pelos lombos de marca maior Que não é qualquer veiago que me faz perder o suor Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Eita crioulo, vem pena, quase que me leva ao chão Sentiu a força da cana, no braço desse peão Meu cavalo é soberano, onde for, em qualquer canto Quem pensar que é brosa à toa Pode vir que eu me garanto Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Se for falar em cavalo, não quero que leve a mal Não é desfazer dos outros, mas no meio desses outros Meu crioulo é mais baguado Não é desfazer dos outros, mas não é desfazer dos outros